O que você acha que é natural? Ele é o chão para mim. Você acha que é uma rinagem? É uma rinagem que está ali, não é? É que eu quero estar ali, não é? Você acha que é isso? É uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade. É uma rinagem que está ali, não é? É uma rinagem que está ali. o que é que você quer fazer isso? Tchau, 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 tchau. 8x 7x 8x 8x 9x 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 11x 12x 12x Não é isso aí, não é? Você está em César? Está em César? Estou sem a melhorar. César, eu acho que o que está? Tx, tx, tx tx tx? Tx, tx tx tx? César, eu quero ver. Eu vou ver os doos. Podalos. Eu quero ver os doos doos doos. Eu quero ver. Podalos. Eu não quero ver eles. Eu vou ver o seguinte Uhhh foi eu tenho que dar uma boa Eu tenho que dar uma boa Eu tenho que dar uma boa Eu estou lá estou aqui Eu tenho que dar uma boa Só que chegaram Aí, t protrude Lily,iron Thinking é uma mudada Essa é a uma coisa Esse é o de todas musste a bom Olha, olha e muda Tudo pronto O que é isso aqui? Katern Leite O que é isso? Como ele mudou? Ele está em vermelho Mas quando ele é apalte Você pode ter o seu nome? Eu acho que eu vou dar um lado para ele ver a sua espécie Peraí-se como ele Peraí-se como ele Peraí-se como ele Peraí-se O que é isso? A ver... Não, não, não... Fais um estilido Que o que é isso? Esse é tudo suco O que é isso? A ver... Não queremos criar um estilido Poder ver como ele Ela vai sobre o estilido Então, no... Adi, Adi, para fazer um like, porque Adi tem um vídeo muito bom. Quanto é que eu continuo com o trabalho, muito forte. Eu não me lembro. Quanto é que eu estou indo para mim. Eu estou indo para mim. So uou com nos colocar uma bluma. Espero quehindamos essas Nicolas. César me dando escola. Obrigado por falar um minuto. A gente trabalha bem muito. Agora vocês vão a preparada para completar eles. Luka o barriga está. Para ficar certo. MasEC não vai voar para fazer a Amy também que eu estou строindo. Estou estando aqui. Estou aqui? Esse aqui é sempre um pouco de poder. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Estou aqui. 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 Estou aqui com o problema. Estou aqui sóettu um número. E aí? Quanto você viu? Está aqui se você viu? Então sa-tê? Não sei, não sei... Não sei, não sei, pode ser brincar. E já saiu, com isso tudo está aqui. Ele estava falando assim. Eu consegui fazer esta aula com muita gente. Eu consegui fazer essa casa com muita gente. E disse que não consegui fazer uma pesquisa na hora de ir embora. Não, 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 não. erry s ele 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 e Sigue de novo, bravo, bravo. Onde está de novo, é o mate. Onde está de novo? Está em seguida, meu amigo está vivo. Meu amigo. Onde está de novo mesmo? Onde está você onde está? Você está em seguida. Ah, o que são? Cl 나�es do novo, você está no M9 ou no esquina, Eu fico se pudesse encontrar um pouco. Você sabe que você deve ter algo. Você tem um pouco mais pra você ter? Você tem um pouco a ele. Você tem um pouco pra você ter um pouco. Vai ser um pouco de lado. Você tem que se levantar. Você tem que ir atrás. Devemos um gancho, entendeu? Devemos uma minha família. Ela vem com ele. Este, o que é um homem? oito oito sai ai pain aia ai Trinta e quatro, vou ter duas cartas, e vamos lá em pó bad. Estou tirando muito na bruto de tempo. No certo porqueaste bisa tá comotando... Dá pra virar inputada, mas três aqui tem a�를 retornado. Eu vou dar uma coisa mais importante. É bom, vai, vamos! Eu vou dar uma bomba! 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 vou o o chave cara frente como o o o o e o e o e o o o e ela mais com a vida e as pessoas em relação a gente que ele está eu acho que ela está como uma mulher eu acho que era um dos eu acho que é isso você não sabe a menina força eu me odeio você eu você me odeio Brata, Marta. Brata, dá. Tata. Tata. Oh, como está aqui, Mariana? Como está aqui? Como está aqui? Oh, por mim, ei, por que está aqui? Tu está aqui, mas eu. Cool. Por mim, ei. Ah, se o que está aqui, Eu? Eu, sugo. Cool, sugo. Chánic, Ana, bon. Jam, se eu não, quatro temas. Sugo, acho que eu não. Não, acho que eu não. Isso eu não. Tete, pula, Hopi. Isso é boço. É muito bom. Awa 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 coloring morrem który morrem ori morrem morrem caPaców e Mugi は Na no didn't to man no meu ham Está vendo só, então toma aqui! Xingou, menta, 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 menta! Glau,ľa,аша, espésta é do jismônia. Ai, ai. Ai, ai, ai. 24 anos, 23 anos. O que? É isso. A pessoa fica muito tranquila. E a 3a. Obrigada por ter uma assistida e figuras. Obrigada por ter gente eles, e eu não sou. E não sei. Me não dá pra assistir esse vídeo. Nãorection, não é? Boa, like, share, comment, subscribe, shimmy, identidade.